Nos termos da Lei Estadual nº 1.355, 2019, Fundo Estadual de Segurança Pública do Estado de Roraima, FESP, RR, é correto afirmar que os ordenadores de despesas submeter-se-ão, semestralmente, à apreciação do Conselho Gestor do FESP, RR, relatório das atividades desenvolvidas instruído com a competente prestação de contas dos atos de sua gestão, sem prejuízo da comprovação perante o Tribunal de contas do Estado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 7º. Os ordenadores de despesas, mencionados no artigo anterior, submeter-se-ão, anualmente, à apreciação do Conselho Gestor do FESP, RR, relatório das atividades desenvolvidas instruído com a competente prestação de contas dos atos de sua gestão, sem prejuízo da comprovação perante o Tribunal de contas do Estado.